Antes do início, os atores estavam se preparando para a encenação e o clima era de ansiedade. Vai ser muito bom, hoje a gente vai estar representando o guarda no teatro, vai ser muito bom. Quinto ano que eu participo, todo ano é uma experiência diferente e vamos ver mais uma noite especial. A criativa está boa, a noite está bonita, acredito que nós vamos representar bem a paixão e morte de Cristo hoje. Alguns dos atores já participam da encenação há mais de cinco anos e mesmo assim o friozinho na barriga e a alegria são sempre os mesmos. Toda vez que a gente vem, dá um friozinho na barriga, uma expectativa bastante grande, uma ansiedade e depois vem ali aquilo que a gente chama de vitória, sempre dá tudo certo. Um momento muito gratificante que a gente vive na pele, aqueles últimos momentos que Jesus passou para ir até a cruz. E eu sou o Caifás, aquele que condena e entrega Jesus também ao Bonso Pilatos. Neste ano a encenação contou com o envolvimento de mais de 200 pessoas e foram mais de três meses de preparação. Trabalho sim da comunidade da paróquia de São Sebastião, que empenha muito para que isso possa acontecer e que possa estar melhorando. Então a gente tem muito a agradecer a comunidade, que é uma comunidade muito boa, muito atuante e muito presente em tudo que a proposta, todas as propostas que a paróquia tem. Centenas de fiéis compareceram para assistir a encenação. O público surpreendeu o padre, que ficou emocionado com o resultado final. Muito grato ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui junto aos meus irmãos e irmãs de caminhada, trazendo para todos os presentes uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor. Os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei procuravam uma maneira de acabar com Jesus, pois tinham medo que o povo se...